Olá pessoal, taxista Edson Ávila, eu tô aqui no interior de Mangueirinha, aqui na chácara de um senhor aqui, pedi permissão pra ele, tô indo ver se eu consigo chegar aqui numa cachoeira que tem aqui, ele falou que é meio difícil o acesso, mas eu vou tentar ver se eu consigo mostrar pra vocês aí, de fato é mesmo, muito úmido, muita água por causa dessa chuva né, e eu sempre passo pela estrada ali e sempre tive vontade de chegar e fazer um vídeo nessa cachoeira pra mostrar pra vocês, tô escutando o barulho da água, eu acho que a gente tá por cima dela, mas vamos ver aí, ó, caramba que legal, tô conseguindo ver ali, eu vou dar uma olhada aqui pra cima, tá muito úmido, mato, mas é assim, nossa, ela é bonita mesmo, olha, o fluxo dela não é, o fluxo dela não é esse né, eu tinha na verdade que descer por aqui ó, pra nem poder pegar ela lá debaixo, eu vou tentar pessoal, beleza, eu já, vamos lá, vamos por ali, vou tentar pegar ela lá debaixo, morar no interior, é isso aí ó, fartura de água e também, e também é quase tempo chuvoso né, aí ó, é, o vizinho falou que é meio complicado de chegar até nela, mas eu vou, vou tentar fazer um esforço pra mim ver se eu consigo chegar, fazer uma imagem mais, um vídeo mais assim de frente, ó, tô fazendo um sacrifício aqui, deixa eu ver, acho que por aqui, vamos por aqui, tomara que não tenha boi brabo aqui, vestígios de bichinho tem, eu acho que eu tô no caminho certo, eu acho pessoal, eu tô com o facão na mão, vou até jogar ele lá pra baixo, que é perigoso a gente acabar se machucando né, ó lá, acabar se machucando aqui, aqui desce mais um, nossa, é complicado, bem que o vizinho falou que era, o acesso não era fácil, não é fácil, mas eu faço sacrifício, faço esse sacrifício porque eu gosto de fazer vídeo né, gosta de fazer vídeo né, gosta de fazer vídeo, então eu faço sacrifício por vocês, compartilhem, me sigam, ó, na verdade eu tinha que passar por essa cerca aqui, dá um tempinho aí pessoal, consegui passar, eu tô com medo só que eu tô com esse facão na mão, nossa, quase, ó pessoal, só que todo sacrifício que a gente faz, todo sacrifício que uma pessoa faz na vida, é gostoso e é, e é, e é uma sensação boa, uma sensação boa de dever cumprido, agora eu quero ver como é que eu vou fazer pra eu passar por lá vamos ver se eu consigo passar aqui nesse tronco, nossa, na verdade eu tinha que ter vindo com uma bota, mas eu, foi de momento que eu pensei em fazer esse vídeo e tô, e tô fazendo esse esforço por vocês, vou deixar esse facão, isso eu pego, vou deixar esse facão em algum lugar, com medo de me machucar, vou deixar aqui, vou deixar ele aqui, aí, vamos, agora vamos dar uma de equilibrista, ó pessoal, torço pra eu não caia, e não afunde, aí, graças a Deus, olha aí pessoal, fiz um esforço, mas tô aqui, olha que coisa mais linda, embaixo, embaixo da cachoeira, essa cachoeira, ela fica situada aqui no interior de Mangueirinha, não sei o nome dela, mas que é uma benção, coisa linda de Deus é, aí ó, consegui mostrar pra vocês, valeu? Segue nós lá, taxista Edson Ávila, Facebook, Youtube e Instagram, e também na página do Facebook, valeu? Me sigam lá também, ó, no canal do Youtube, se inscrevam lá, vamos chegar a bater 500 seguidores até o final do ano, se Deus quiser, valeu pessoal? Essa é a cachoeira que eu queria mostrar, sempre que chegar perto dela, é isso aí, fiz um sacrifício, vou ter que voltar tudo de novo pra esse mato aí, mas foi recompensado com os likes que vocês vão dar, valeu? Taxista Edson Ávila, segue nós lá! Tchau!